Atenção, oi da da partida para o sexto páreo, lá por fora, Gurbaixan, Tapes Rouge avança por dentro, tomou a segunda, Gurbaixan é o ponteiro, um corpo inteiro, Tapes Rouge em segundo, Wonderful Day, Quarrinho em terceiro, por dentro, Hot Check em quarto, Uambito em quinto, em sexto, Guaimaro, em sétimo, lá por fora, Iones, terminar a reta oposta, desce a grande curva e Gurbaixan com pressa. E junto a Serica Interna, Wonderful Day, tocado, tomou a segunda, Tapes Rouge, corre um corpo em terceiro, Hot Check em quarto, Guaimaro, em quinto, em sexto, Opachi, passam da primeira para a segunda metrada, grande curva e Gurbaixan com três, quatro e cinco, Wonderful Day em segundo, Tapes Rouge em terceiro, Hot Check corre em quarto, na quinta colocação, Guaimaro, em sexto, lá por fora, vai avançando, Opachi, pisar os oitocentos e juntinho a Serica Interna. O ponteiro, nove, Gurbaixan com três, quatro e cinco, lá por fora, Opachi avança sobre Tapes Rouge, algo balançado em terceiro, vai sobrando, vai se atrasando. Entraram pela reta final, Gurbaixan, né, três, quatro e cinco, o ponteiro, tem dois e três, cobre em vantagem para Opachi, em segundo, com Hot Check avançando por dentro, Tapes Rouge aberto, corre em quarta, trezentos do vencedor na ponta, Gurbaixan, se atirando para dentro, avança cá por fora, o Tapes Rouge com âmbito, iniciando boa tropeada por fora, Opachi toma a ponta, Hot Check avança por dentro, emparelhados, Clá, vem o Torjinha, um âmbito em terceiro, pisar os duzentos, o vencedor, Opachi por fora, por dentro, Hot Check, o âmbito na atropelada cumprida, avança por fora, vai lutar pela primeira, Opachi por fora, Hot Check por dentro, o âmbito avança por fora, Opachi, Hot Check, Hot Check, Opachi, Opachi dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para Opachi, segundo para Hot Check, depois âmbito, Tapes Rouge, bingos demais. Vitória de Opachi, número 7, Bernardo Pinheiro, J.